Oi gente! Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente que vocês estão acostumadas a ver aqui no canal que não tem nada a ver com maquiagem, tem a ver com música tá bombando agora vídeo de música, vídeo das melhores músicas, a playlist do momento, músicas 16, funk enfim, tão fazendo muito vídeo de músicas e eu tô adorando ver então hoje eu vim mostrar pra vocês as músicas que eu tô mais viciada agora em janeiro de 2016 final de janeiro de 2016 e uma coisa que vocês sempre me perguntam é sobre o batom o batom que eu tô usando hoje é o da Ricoste na cor Switch Série Wonder e eu quero todas as cores dessa marca Ricoste, eu amei então vamos começar o vídeo e a primeira música que eu vou mostrar pra vocês eu vi num vídeo há pouco tempo, tipo uns dias atrás e eu tô viciada, que é da Zara Larson, Lush Life é o nome da música e é essa aqui e eu escutei essa música até o final porque eu não consegui parar ela então essa é a primeira música, deixa eu ver a outra que eu tô viciada aqui na ordem é essa aqui, é Don't Worry do Maticum, a Maticum, não sei, eu acho que é um cara e a próxima música também é dessa Zara Larson e o nome da música é Never Forget You a próxima que eu tava bem viciada, agora eu dei uma parada porque eu encontrei essas duas é Hands to Myself da Selena Gomez que eu acho que todo mundo sabe pausa pra uma observação eu preciso mostrar pra vocês o vídeo dela cantando ao vivo essa música a explicação, a única explicação que eu consigo acreditar é que ela tá rouca porque é impossível ela não cantar nada da música se eu conseguir, eu vou deixar um pedaço da música aqui pra vocês escutarem que é um horror deu vergonha alheia aquela música, tipo, ela não conseguia cantar então eu não sei se ela canta mesmo ou se é, tipo, tudo no computador pra voz dela ficar assim sério, é um horror se eu não conseguir deixar um pedaço aqui pra vocês eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem vergonha alheia a próxima música é do Sean Mendes com a Camila Cabelo é cabelo? Camila Cabelo que é aquela do 50 Harmony, né? e o nome da música é Know What You Did Last Summer e a próxima música que eu mais gosto é ele cantando ao vivo porque esse infeliz, que voz é essa, Jesus que é o Justin Bieber que é Love Yourself que é ele cantando num... eu vou deixar aqui embaixo também que eu acho melhor ele cantando do que a música dele sério, essa e a parte que eu mais gosto é essa sério, que voz é essa, Jesus e a próxima que eu vou mostrar é da Anitta eu não sou das mais fãs da Anitta porque eu acho que a voz dela também é super mexida pra ficar assim boa e é a música Essa Mina é Louca eu adoro isso A próxima é uma pra tu fazer um clipe, tipo, chorando que eu adoro essa música que é da Melanie Martinez eu sei, é de cortar os pulsos mas eu adoro e eu esqueci de dizer o nome da música que é Mrs... que é Mrs. Potato Head tá e a próxima é da Alessia Cara Here que é... ficou famosa depois que a Kylie Jenner postou um vídeo no Instagram eu acho ou no Snapchat não lembro que eu descobri quando eu vi o vídeo dela é meio, tipo, depressiva mas eu gosto também e a última que eu vou mostrar é uma brasileira do Tom Rezende não faz a louca o nome da música que eu acho bem legal também e essas foram minhas nove músicas que eu mais tô gostando que sempre tem na minha lista de quando eu vou, tipo, torrar no sol até, sei lá, correr na academia mas eu não tô fazendo isso agora mas eu estaria na minha lista e deixa aqui nos comentários as músicas que vocês estão mais gostando no momento que eu vou querer saber que eu vou querer procurar e eu vou querer escutar e... e se vocês gostaram desse vídeo que não é sobre maquiagem deixa um like aqui pra mim pra eu saber então é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo